Bom dia Flávio Carvalho, bom dia Ronda Policial, seguidores do Ronda. Essa é a situação de momento Flávio, aqui da Serra do Goem, mais preciso, na primeira lombada para quem está vindo do Rio Grande do Sul. Temos aqui uma colisão traseira Flávio, numa lombada envolvendo três veículos, sendo um veículo de Palmeiras das Missões, o Corsa Classic, e seguindo Flávio aqui, o trecho está bem tomado pela neblina, que devido ser uma região serrana aqui Flávio, cabeceira de rio no alto da serra aqui, então ele está um pouquinho, bastante neblina na verdade, devido ao horário, envolvendo o Citroën de Erechim aqui também, um outro veículo, e o terceiro veículo, no caso o primeiro a frear na lombada, é o rapaz de Timbó, Santa Catarina, vendo um vectra, aí Flávio, esses são os veículos envolvidos aí num acidente, uma atençãozinha redobrada para o pessoal que está descendo a serra, ou quem está subindo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, sentido Chapecó, Flávio, que a situação é essa, está sinalizado sim, mas agora que está abrindo o sol aqui na nossa esquerda, se você prestar atenção, entre bem as árvores, como é uma região serrana, claro, neblina sempre pela de manhã cedo, e como eu sempre digo, paciência no trânsito, gentileza, percam 5 minutos de sua vida e não arrisque sua vida por 5 minutos, beleza gente, beleza ronda policial e seguidores, fica aí a dica, o trânsito está meio lento, está trabalhando em meia pista, então aqui para quem está subindo, ali segundo os motoristas, o rapaz do vectra freou, em seguida foi acolhido pelo Citroën, que foi realmente bem batido por um Corse de Palmeiras Missões, beleza gente, um forte abraço, paciência no trânsito e gentileza.